Então sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Deise, eu fiz meu mestrado na Unioeste, Sociedade, Cultura e Fronteira. Meu orientador foi o Eric, eu fiz uma pesquisa sobre a relação do Brasil e Paraguai e hoje eu estou no doutorado de desenvolvimento regional, continuo estudando a questão do Brasil e Paraguai. Mas a minha pesquisa que eu vou apresentar hoje para vocês é um pouco diferente, ela está mais relacionada com o meu contexto de trabalho. Eu sou servidora da Unila, trabalho na Unila desde 2014 e essa pesquisa que a gente fez está relacionada com o processo de internacionalização das universidades. Eu escolhi essa pesquisa para compartilhar com vocês porque eu também estou escrevendo um artigo sobre a análise dos dados, então a contribuição de vocês, o que a gente vai trocar de ideia vai ser importante para mim também nesse sentido. Então antes de entrar na pesquisa em si, eu vou dar um preâmbulo aqui bem em breve sobre o que é internacionalização, que talvez não seja a área de pesquisa de alguns de vocês e o porquê que a gente chegou a desenvolver essa pesquisa sobre as universidades de fronteira. Então internacionalização, quando comecei a participar das primeiras reuniões sobre internacionalização lá em 2014, o meu entendimento estava muito atrelado assim à mobilidade acadêmica. Então a internacionalização das universidades estava atrelada à quantidade de mobilidade que a universidade manda, a quantidade de estudantes que saem ou que chegam na universidade. Isso também é o que os principais rankings de internacionalização medem, a quantidade de artigos internacionais publicados, a quantidade de mobilidade de estudantes que vão e que vêm. Só que se a gente parar ali para enxergar a quantidade, a porcentagem de estudantes que efetivamente conseguem fazer um intercâmbio, é um número muito pequeno. Normalmente em instituições altamente internacionalizadas, a porcentagem é inferior a 5%. E além disso, os principais destinos de intercâmbio são para a Europa, Estados Unidos, não por uma questão puramente acadêmica, como uma questão de status quo. Já está determinado que esses são os destinos e por aí acaba só replicando esse processo. O Ciências Sem Fronteiras, que surgiu em 2011, ele reforçou esse processo, então muitas instituições começaram a mandar os seus estudantes para fora e aqui no Brasil é onde aumenta a discussão em relação ao assunto, mas por falta de estruturação e organização o programa acabou não tendo continuidade. Então, a partir de certo ponto, a gente começou dentro da instituição, dentro da UNILA, a UNILA acho que vocês conhecem, talvez se alguém que não é daqui não conhece, é uma instituição nova de 2010, que tem uma missão voltada para a América Latina. Então, quando nós paramos para pensar sobre o processo de internacionalização na UNILA e começar a perguntar o porquê a gente estava fazendo isso, várias coisas, a gente começou a reflexionar sobre várias coisas que não eram debatidas dentro dos ambientes para isso. E um dos assuntos que surgiu foi a nossa fronteira. Então, se o papel da universidade é fazer transformação social, transformação do território, transformar, trazer soluções efetivas e sociais, como que a gente estava atingindo isso? E a internacionalização, ela, nessa perspectiva, tem que ser uma ferramenta para a gente atingir a nossa missão. Ela não pode ser o que a gente chama de um fim em si mesmo. Então, vou fazer mobilidade só por fazer, para aumentar meus números, para aparecer em ranking e por assim vai. Então, por que a gente queria internacionalizar? Nós chegamos à conclusão de que seria para aumentar o desenvolvimento e a integração regional territorial. Então, nós começamos a trabalhar ali mais próximo ao Paraguai, à Argentina, algumas universidades aqui da região. A UNE, a UNA, tem a Nacional de Misiones na Argentina. E aí, em função disso, vários entraves começaram a aparecer. Entraves de legislação, burocrático, como por exemplo, o carro da instituição não pode atravessar a fronteira. O servidor mesmo não pode atravessar a fronteira sem um afastamento legal. Isso é um processo que demora em torno de 30 dias e que tem um custo. Entre outros, diversos entraves que existiam. E aí, nós começamos a questionar como que as outras instituições estão lidando com esses problemas na cooperação transfronterista. Então, nós resolvemos fazer esse mapeamento buscando a quantidade de instituições de fronteira. Vocês conseguem ver minha tela aqui? O celular ainda estou desconectado. Conseguem ver? Só vê se está conectado na internet. Eu não estou mais entendendo vocês. Eu vejo, Deice. Tá, também. Estou vendo. Tua tela e você. Beleza. Então, nós fizemos essa pesquisa. A metodologia foi... Nós primeiro delimitamos o que a legislação trata como fronteira, que é o território de 150 quilômetros. Nós fizemos essa delimitação e, então, vimos as cidades que estariam dentro dessa faixa de fronteira. E aí, nós cruzamos os dados do EMEC, que lá tem pelos nomes das cidades. Nós fizemos o cruzamento pelo EMEC, também com a busca online pelas instituições. Nessa busca, nós encontramos 88 instituições. Dessas 88, 14 são efetivamente matrizes e o restante são campos das instituições. Deixa eu ver aqui o mapa. Depois, nós decidimos fazer um questionário. Inicialmente, eu previa fazer um questionário por Skype, com cada instituição individual. Mas pela quantidade, foi decidido, então, fazer um questionário via Google Forms, com questões abertas e questões fechadas para as instituições responderem. Das instituições, aqui tem o mapa. Deixa eu diminuir um pouquinho. Onde elas são localizadas. E tem aqui os países, então, Argentina, Paraguai, são as fronteiras que mais tem universidades. e aí seguimos com o outro, sem concessão de Suriname. Aí nós, a localização também, a maioria está ali nessa faixa de até 50 quilômetros, o vermelho do gráfico, de 50 a 100, de 100 a 150, e tem ali uma que colocou de 150 a 200, mas é porque nós fizemos a medição pelo limite do município. E talvez a instituição esteja mais dentro do município e passe à distância de 150. Aqui nós temos o nome das instituições e as perguntas que nós fizemos. Quanto ao ano de criação, eu achei particularmente interessante. 26% foram criadas antes de 2000 e 73% depois de 2000. Eu acredito que isso esteja relacionado com a política de expansão da educação que teve, de interiorização das universidades que teve durante esse período depois do governo Lula. Inclusive, dá para fazer um cruzamento que também durante o governo Lula e Dilma havia um comitê de fronteira, havia um grupo destinado ao estudo das dinâmicas de fronteira e isso depois acaba se extinguindo. Nós perguntamos para as instituições como eles consideram um fluxo a circulação de pessoas entre os países da fronteira. Então, ali foi bem variável e não está diretamente relacionado com a distância. A gente viu que tem algumas universidades que estão mais próximas à fronteira e relataram que o fluxo é menor do que 5, que não há grande fluxo fronteiriço. Assim como algumas universidades que estão a mais de 100 quilômetros e relataram um fluxo fronteiriço de 8 ou 10, ali numa escala de 0 a 10. A relação não está com a distância, mas a maioria delas tem um grande fluxo. No total de distribuição de curso, a maioria, 56% estão na região sul do país, 8% na região norte e 16% na região centro-oeste. Talvez isso aqui pode estar relacionado ao fato da população de aqui no sul ser mais habitado, mas também tem uma diferença significativa na distribuição dos cursos. Sobre a quantidade total de estrangeiros, então aqui isso começou a chamar a atenção. A gente percebeu que nas instituições não havia um grande número de estrangeiro, o total foi 1.346, sendo que desses, 1.240 eram da UNILA, ou seja, cento e poucos estudantes estrangeiros nas demais instituições. É um número muito baixo. Isso começou a nos dar indícios de que não havia muita cooperação, muita relação com o país fronteiriço. Então, também sobre a política sobre facilitação, revalidação de diploma. A grande maioria das universidades não tinha nenhuma política nesse sentido, 77% não tinha. E ainda as 22% que relataram ter, 22% que relataram ter, quando perguntado, quando questionado sobre quais seriam as políticas, elas não responderam. Então, também fica um pouco na dúvida. Sobre os projetos de pesquisa e extensão. Projeto de extensão, 60% afirmaram ter, e um número bem alto, 41% das instituições afirmaram não ter nenhum projeto de extensão com impacto, com relação ao impacto ou realizados nas cidades fronteiriças. Então, o que chama bastante atenção. Projeto de pesquisa, 36% também não possui nenhum projeto de pesquisa com impacto ou relação ou desenvolvida no país limítrofe. Com relação à emissão de documentos em outros idiomas, a grande maioria, 73%, praticamente, não emitem documento em outros idiomas. E as que emitem, também ali tem a questão do francês, o alemão, o inglês, o que remete a provavelmente aquela internacionalização que eu estava falando no início, para vocês, de uma internacionalização do status quo, que é aquela mais vista de mandar para os países centrais, Europa, ou Estados Unidos, e não tanto na América Latina, porque o principal não é esse idioma. Nós perguntamos também sobre a utilização do veículo institucional. Me chamou a atenção aqui que 32% disse utilizar o veículo institucional na fronteira. Me chamou a atenção porque existe uma legislação que dificulta esse trânsito. Então, nós questionamos sobre como que isso era feito e a explicação ela é bem vaga, né? O que pode significar que algumas instituições estejam fazendo sem o devido legal, né? Mas na normativa interna existe uma normativa interna onde o dirigente máximo que autoriza, provavelmente amparado por lei, então não tem muito conhecimento sobre como isso é feito. afastamento do país a maioria diz que sim 36% disse que não faz afastamento do país e define novamente aquela ilegalidade da fronteira né? As coisas às vezes elas acontecem mas sem estar devidamente registradas na instituição. Nós pedimos aqui também um comentário como que seria esse processo de afastamento alguns escreveram aqui um processo simplificado que foi inclusive útil para nós nós também adotamos uma simplificação no processo de afastamento a Unioeste ela já já tem esse processo simplificado quando é na fronteira né? Realização de serviços específicos para estudantes internacionais a maioria não tem nada os que tem relacionado a cursos de idioma e também acredito que não é específico para estudantes de mobilidade né? Falando sobre acordos de cooperação questionando as instituições se elas têm 41% quase metade das instituições não tem acordo de cooperação com os países limítrofes com as instituições de fronteira algumas instituições têm projetos legais é o caso da Unimampa uma lá no Rio Grande do Sul também que tem projetos bacanas bilaterais que poderiam ser levados em consideração pelas outras instituições né? Isso também era parte do intuito da pesquisa de depois poder compartilhar essas boas práticas entre as outras instituições Cursos binacionais 67% não tem 22% que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul Instituto Federal Rio Grandense e a Universidade Federal do Amapá essas são as que possuem cursos bilaterais As boas práticas que não vou ler agora mas se alguém se interessar pode ver depois Assim o que o que a gente percebeu como é que eu paro aqui o que a gente percebeu com com essa pesquisa é que tem um potencial enorme de instituições na fronteira nós temos ali 15 mil quilômetros de fronteira quase 16 mil quilômetros né? Tem 14 instituições principais e 88 incluindo as filiais que não estão utilizando seu potencial na região de fazer internacionalização a cooperação transfronteriça para efetivamente buscar transformação social local seja através da pesquisa dos projetos de extensão a pesquisa conjunta e a partir disso o objetivo seria talvez pensar em uma formação de uma rede de universidade de fronteira que começou até a se desenhar buscando um maior alinhamento entre as instituições e uma cooperação para além das fronteiras acho que é mais ou menos isso a pesquisa e aí eu queria ouvir de vocês o que que vocês bom posso começar tá bom tá conseguindo me ouvir Deise o teu microfone tá tá mudo tá beleza a primeira observação ela é uma coisa assim mais simplesinha né quando você falou que vocês tiveram dificuldade de obter a documentação de origem das instituições federais no caso ali das brasileiras é a dica que eu daria pra vocês é procurar os relatórios de avaliação institucional dessas instituições porque é mais fácil que você vai poder obter ele por fora do Emec de o de a a a a Obrigado. Gustavo. Caiu a posição do Gustavo. Caiu, né? Caiu, voltou. Voltando, então, nesse documento do relatório de avaliação institucional, vocês vão ter o ato de criação, que ou vai ser um decreto, no caso das universidades mais antigas, ou vai ser uma portaria que vai credenciar ou recredenciar a universidade, tá? Por conta dos atrasos, do INEP, que são coisas que já vêm de muito tempo, talvez você não vá ter um documento atualizado, tá certo? Mas você vai ter lá o documento mais recente, com certeza. Aí, quando você... os dados da pesquisa, eu achei que eles são dados muito interessantes, eles apontam que, na verdade, as universidades não são projetos de internacionalização, né? As universidades podem estar na fronteira, certo? Mas elas são projetos dos estados nacionais para os estados nacionais, né? Elas são voltadas para dentro, elas não têm essa ideia de olhar para fora. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu quero te fazer uma pergunta. Para você ter parceria, depende também de você ter uma instituição par do outro lado, que esteja próxima de você e que queira fazer parcerias, né? Vocês chegaram a verificar a proximidade geográfica das instituições brasileiras com alguma outra instituição com gênero? Então, valeu pela dica ali da data de origem, a gente acabou conseguindo de todas, né? Só tivemos bastante dificuldade, mas se houver mais alguma eu vou observar isso. Só um apontamento, quando a gente fala, assim, da universidade ser criada para o estado, na verdade, universidade a gente fala de conhecimento, né? E o conhecimento hoje, a concepção dele é um conhecimento global, né? A universidade, quanto mais fechada em si mesma, é pior na geração de pesquisas e de tecnologias e de conhecimento. O problema da internacionalização é que ela surge, e toda universidade, ela tem um escritório de relações internacionais, ela tem um projeto de internacionalização. O que eu falei no começo é que normalmente esses projetos, eles são voltados para uma internacionalização hegemônica que vincula a um status quo. Então, é aquela internacionalização tradicional de mandar para os grandes centros europeus ou Estados Unidos. Porque a internacionalização, ela surge junto, ali no final da Guerra Fria, também junto com a agenda neoliberal. Então, ela segue mais ou menos os mesmos preceitos de você internacionalizar num viés econômico. Então, acaba tendo ali no processo de internacionalização uma competitividade por maiores pesquisas de ponta, por prêmios, por posição em rankings, assim como outros, e uma questão política também. A internacionalização, ela também é um soft power de um estado quando ele quer influenciar. Então, eu discordo dessa parte da universidade ser criada para o estado, ela é criada para fora. A questão é que onde as universidades olham hoje não é para as fronteiras. As universidades não estão olhando para a fronteira, elas estão olhando para onde vai melhorar as posições em rankings, talvez, ou outro ponto. E aí, a sua terceira pergunta era sobre... Eu esqueci. A terceira pergunta... Ah, a Marcia, sim. Eu fui visitar também instituições no norte e no sul do país. Eu estive na Universidade Fronteira Sul e eu fui depois para a Universidade Federal de Roraima. E na Universidade Federal de Roraima foi um grande choque, porque é uma instituição com alto fluxo fronteiriço e uma problemática muito grande de fronteira. E eles não têm essa preocupação, isso não faz parte deles. Novamente, as redes que eles buscam é principalmente redes europeias, Erasmus, né? E não tinha essa concepção da fronteira. Quando nós chegamos lá, eu e a Diana, que era a pro-reitora de Relações Internacionais, que a gente começou a falar sobre o assunto, eles... Nossa, é verdade. A gente tem a fronteira aqui, né? A questão do idioma, os indígenas também. Então, a questão é que isso não está dentro, não é considerado pelas instituições. Às vezes, tem a parceria lá que pode ser buscada e a parceria tem que ser construída, seja em qualquer lugar do mundo, a parceria tem que ser construída entre os pares, ela não nasce de um dia para o outro, mas tem que ter um olhar buscando isso também, né? É, e aí você percebe que nem sempre a universidade tem a preocupação com a fronteira, né? Porque, assim, bom, tá, então tá, bom, beleza. O Estado vai lá e bota uma universidade federal na Amapá, certo? Legal, essa universidade oferece um curso bilíngue em português e francês? Não. Essa universidade, no caso aqui das nossas, né? Ela faz a documentação bilíngue, português e espanhol, para dizer o mínimo, né? Não. Ela não faz nem curso bilíngue. As iniciativas, aí eu vejo, e o seu estudo aponta isso também, ela é muito mais uma iniciativa paradiplomática do que uma postura oficial, entendeu? É isso que eu quis dizer com a universidade, é um projeto de Estado Nacional voltada para o Estado Nacional. Ela é voltada da fronteira para dentro e não da fronteira para fora. Entendeu? Concordo. É, eu, assim, o que eu, uma das coisas que eu vejo, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, pesquisa diversos aspectos relacionados à fronteira e muitas problemáticas à instituição, enquanto instituição, né, não um grupo de pesquisa isolado, um grupo, né, mas com, quando isso está incorporado na estrutura da universidade, poderia ter resultados melhores no desenvolvimento da fronteira. Então, é uma questão que poderia ser trabalhada. É, que aí você entra naquela questão da fronteira precisa ser vista como um espaço específico, né, como um espaço que ela pertence a um Estado Nacional, mas ela tem relações muito próximas, assim, e muito tranquilas, né, a maioria das vezes, né, pra fora. Cíntia? Assim, eu percebo essa deficiência das instituições, principalmente quando eu tive essa experiência com algumas instituições, né, tive uma experiência com a Unioeste, que também é uma universidade que está numa área de fronteira, né, e depois com a Unila, né, a diferença, sim, é gritante, a disparidade que tem, né, a forma como eu fiz o processo de graduação, do mestrado, né, é como se a universidade estivesse de costas pra fronteira, né, os lugares, o ambiente que eu enfrentei, que eu me relacionei, os grupos de pesquisa, né, principalmente ali em Marechal Cândido Rondon, algumas discussões de aulas que a gente tinha muitas vezes na área da educação em Cascavel, né, então, era sempre essa coisa, da universidade estar de costas mesmo, né, não reconhecer, não reconhecer nem as especificidades dos estudantes indígenas, quilombolas, não reconhecer especificidade do estudante que vem, que tem nacionalidade paraguaia, e aí quando eu fui pra Unila, né, eu pude perceber o tanto que a Unioeste, ela fica de costas pra essa fronteira, né, ela simplesmente ignora, eu acho que o choque da sua pesquisa é demonstrar isso, né, é demonstrar até mesmo universidades que se fundam, se dizem universidades de fronteira, né, mesmo com a fronteira sul, não sei como é que tá o encaminhamento, mas pelo que você demonstrou, tá bem, tá bem de costas ainda, né, e não fazem esse processo de integração, diferentemente da proposta que a Unila desenvolve, né, como que ela organiza isso, e mesmo com muitas limitações, né, você colocou o exemplo ali sobre os projetos de extensão, como que conseguem ser desenvolvidos nessa integração, quando eu trabalhei com estágio em docência, não eram poucos os estudantes, que eram de nacionalidade paraguaia, de nacionalidade argentina, que queriam realizar, estudavam na Unila, eram de lá e queriam realizar o estágio lá, não podiam, né, até mesmo brasileiros não podiam realizar o estágio lá, eles só podiam realizar o estágio em escolas que fossem brasileiras, né, que estivessem em Foz do Iguaçu especificamente, a gente abriu uma exceção ainda para pegar os municípios ao redor, se dispondo a ir, fazer observação lá, mas isso ia dar boa vontade para o professor, né, não era nem uma obrigação que se colocava. Então, quando você mostra essa pesquisa para a gente, traz esses dados, eu acho que ela reflete muito dessas ausências que a gente tem nas experiências das instituições que a gente frequenta, né, aqui na região, como que a gente lida com isso, né, e para o interior do Brasil, a relação que se tem com a fronteira é ainda mais de possas ainda, né, a gente tem algumas que estão nas regiões, nas áreas de fronteira, já tem essa relação, quando você vai mais para o interior do Brasil, né, longe do que seria uma demarcação de fronteira territorial, né, nessa concepção que eles têm tão arraigada, né, sobre isso, é mais ainda, é como se não existisse, é como se não fosse, não tivesse essa proximidade tão grande com relação ao idioma, cultura, a diversos aspectos. Então, eu percebi um pouco isso, para mim foi muito forte, né, e por mais que tenha algumas pesquisas, alguns projetos, por exemplo, no campo da geografia, tem aqui em Toledo, que a gente tenta se organizar, se mobilizar, principalmente o Silvio, né, o Ernesto, o Gustavo, o Eric, né, tem um grupo ainda que se mobiliza em relação a isso, mas é uma exceção, né, até mesmo esse pessoal que trabalha na área das agrárias, né, a maioria dos produtores, por exemplo, curso de agronomia, a maioria dos produtores rurais tem propriedades, né, são latifundiárias aqui e lá, né, nem nesse processo de criar projetos de extensão para atender uma elite, isso não é pensado, imagine para a classe trabalhadora, né. E isso se agrava ainda mais no governo, acho que a gente está passando, né, porque ainda no governo anterior, nós tínhamos minimamente uma estrutura ali que pensava no desenvolvimento da fronteira, começou a ter algumas ações do MEC pensando nas instituições de fronteira, só que daí quando entrou o Temer ali, tudo isso se paralisou, né, então agrava ainda mais esse distanciamento. Posso eu? Pode. Pode? Eu vejo que essa questão do virar as costas para a fronteira, ele não é um problema, não é um problema que é só das universidades, né, mas ele é um problema, é uma questão que vai aparecer em todas as outras instituições, né, e é bem interessante a gente pensar essa situação, porque, por exemplo, a política pública de assistência social, ela também é uma política pública estadocêntrica, ela não leva em consideração o estado cêntrico, pensando o que a Brigida Renaud fala, quando a gente olha para a fronteira, a gente não tem que ter essa visão estadocêntrica, tem que pensar a fronteira a partir dela mesma, né, isso se repete na assistência social, isso vai se repetir na saúde, né, a gente tem um problema, um problema sem região de fronteira, porque os recursos que são destinados para suprir a saúde, as necessidades levam em conta o município, mas não levam em conta o contexto de fronteira que as pessoas estão circulando, né, então vai se repetir na assistência social, vai se repetir na universidade, como a Deise está falando, a Cíntia falou, vai se repetir na questão da saúde, né, só que é bem interessante pensar, por exemplo, que quando a gente pensa no aspecto da criminalidade, isso acaba tendo ações por parte do Estado para pensar a fronteira, né, então você vai ter uma polícia específica de fronteira, quem pode tem o batalhão de fronteira, vai ter todo um cuidado aí nesse aspecto, né, de a atuação estatal agir contra essa circulação tão característica das fronteiras, né, Agora, esse virar as costas se repete também, não só na universidade, como em outros campos também, né. É bem isso mesmo, o comando tripartite também que existe, né, a partir das polícias paraguaias, argentina e brasileira, que tem uma preocupação diferente com... Eu só fico pensando assim, não sei, na questão da universidade, eu acho que o papel da universidade deveria ser a demanda social, né, ela existe, deveria existir para isso, né, formar as pessoas para atender a uma demanda que existe, o território, ele não deveria ser desconsiderado das políticas institucionais, Então, quando você pensa no Estado em si definindo políticas de saúde, mas a gente está falando da universidade definindo as suas próprias políticas, né, deveria ter, eu acho que, uma preocupação maior com o território local, isso é uma coisa que... Eu penso também, né, a gente tem uma necessidade de pensar a universidade a partir da sua realidade, ok? Mas também a gente tem que pensar... A saúde também tem que ser pensada a partir da sua realidade, a gente tem que sempre levar em consideração, só que quando a gente pensa toda a estrutura a qual a universidade, ela está baseada, por exemplo, assim, quem é servidor da UNILA, você cita no seu artigo, né, que ele tem que pedir licença para ir para... para sair do país, né? Então, esse tipo de estrutura que serve para todos os outros servidores federal, ele é um entrave dentro da UNILA para pensar essas questões da circulação, para pensar a fronteira, né? Então, todo o modelinho montado, toda a estrutura, ela não é pensada da fronteira, ela é pensada para o país inteiro, né? E acaba que não atende essa necessidade da gente... Isso acaba sendo... A estrutura mesmo acaba sendo um entrave para pensar a instituição a partir do contexto em que ela está inserida, né? Uhum. Então, nesse... Concordando com tudo que foi falado antes, desde o Gustavo, acho que talvez dê para pensar, assim, em duas dimensões. Uma dimensão de quando há essa preocupação ou essa vontade de realizar ações levando em conta a fronteira, que a gente tem as dificuldades institucionais, burocráticas, legais, para executar isso, né? E tem a dimensão de isso não ser visto como uma omissão da universidade, assim, ou como uma preocupação da universidade. E sobre isso, assim, eu estava... Eu tinha notado ali de quando eu estava lendo o texto, e depois da sua fala, Deise, que realmente não é por você instituir uma universidade num espaço de fronteira que você, a partir daquele momento, tem uma produção de conhecimento voltada para aquele espaço, né? Porque, às vezes, aquela localidade, aquela cidade, não tem essas relações bem construídas com as outras cidades que fazem fronteira com ela, né? E, em um segundo momento, às vezes até existe essa relação na cidade, mas quando chega uma instituição nova de ensino, nem sempre ela trabalha de forma harmônica com o ritmo da cidade, ou, assim, pega carona com o que já vem acontecendo nas relações que já estão construídas, né? Digo isso por quê? Porque a gente vê na Unila, né? Eu também trabalho lá na Unila, a Deise sabe, mas para se alguém não sabe, a gente vê que muitas pessoas entram na instituição sem uma preocupação de, assim, de construir um conhecimento ou de formar profissionais com vistas à integração da América Latina, ou pensar nas relações sul-sul, ou de alguma forma, assim, pensar na missão da universidade, né? Não é porque a pessoa entra lá que ela está promovendo isso, esse tipo de conhecimento. Então, são muitos entrados, né? Porque mesmo você criando a instituição de ensino, mesmo ela tendo as pessoas que estão lá, né? Porque ela é um ente que não existe, mas as pessoas que estão lá, mesmo elas tendo uma noção dessa necessidade de atender uma demanda social, de construir um conhecimento significativo para aquela região, ainda que elas... São várias etapas, né? Que você tem que ir conquistando. Se tiver tudo isso, depende de construir as relações. Se tiver isso construído, ainda depende de conseguir amparo legal para coisas simples, como conseguir fazer um estágio em outra cidade, né? Como conseguir cruzar com o carro da instituição, usar o recurso da instituição para desenvolver pesquisa, para desenvolver extensão, né? Então, são vários níveis de dificuldade que a gente enfrenta nesse processo, né? Posso só fazer um adendo aí? Você enfatiza muito, né, Deide, no teu trabalho, a Unifap, né? Que é a Universidade Federal do Amapá. Eu estive em Macapá há dois anos atrás, né? E o objetivo não era estudar fronteira, mas a gente sempre acaba dando uma puxadinha para o assunto, né? Já que era uma região de fronteira, né? Eu estava nem um pouco preocupado com isso. Assim, algumas pessoas que eu conversei lá, que se formaram na universidade e que trabalham na universidade, estavam muito mais preocupados em relatar o que eles perderam quando se tornaram um Estado, porque eles eram um território federal, do que preocupação com a fronteira, né? A fronteira para eles ali estava tão forte, tão evidente quanto para nós. O Amazonas está ali. Aquilo para eles não queria dizer nada, entendeu? E toda a relação deles, tanto a relação política como a relação social, econômica, era com Belém do Pará. Não era com os países vizinhos. Até porque, daí você pensa, né? Para Belém é fácil. É só atravessar o rio, certo? E você faz tanto de barco como de avião. Para você chegar do outro lado, para ir até a fronteira com a Guiana ou a fronteira com o Suriname, aí você tem a floresta para atravessar. Aí a coisa é bem mais complicada, né? E a relação se torna muito mais difícil. O que eu percebi ali é que essas cidades que estão na fronteira mesmo, com o Suriname, com a Guiana Francesa, a impressão que eu fiquei é que elas estão completamente isoladas. Assim, que não tem relação quase que nenhuma com a capital do Estado. posso estar enganado, mas a impressão que eu fiquei quando eu estive lá foi nessa. Vamos, participa. Posso aproveitar? A deixa? Sim. Então, faz uns dois anos que eu saí de Toledo, né? Mas, pela experiência no decorrer da fronteira que eu pesquisei também Brasil e Paraguai, atualmente eu pesquiso Brasil, Paraguai e Argentina, a questão da soberania alimentar, a questão do rural, dos assentamentos rurais, eu percebi que conforme você vai se afastando mais da fronteira, mesmo que as instituições, elas se abram para receber, por exemplo, os estudantes de outros países, existe uma rede para receber eles. Então, por exemplo, teve uma época, né, professor Gustavo, lembra da Rocil Figueiredo que a gente pensou em trazer ela pensando para o mestrado em ciências sociais? Mas, ao pensar nisso, onde que a gente se barrou? A gente barrou na questão da manutenção dela, né, como ela poderia se manter e, por exemplo, em Toledo, né, porque a questão do... Em Toledo é mais fechado, o mercado é mais fechado para os estrangeiros, né? Gente, às vezes eu posso falar catalão, tá? Eu posso acabar trocando Toledo por catalão, porque às vezes eu esqueço onde eu estou, né? E era mais fechado, ou seja, a questão do empregar, aquele estudante para estar decorrendo no curso, a gente tinha mais barreira, o pessoal tinha muito mais era mais fechado para isso. Então, quando a gente pensa na universidade, a gente pensa na universidade com recursos, mas quando a gente pensa na universidade com recursos, a gente pensa com recursos limitados, dependendo do contexto político, logicamente, e que, às vezes, eles entram no embate no sentido assim, ao abrir espaço para o outro, eu posso ter que minimizar o espaço para os estudantes ali. Eu lembro, por exemplo, na época, a gente tinha pouca bolsa de estudos, né? No mestrado, né? E muitos falavam, mas, ah, mas teríamos que ter bolsas para esses sujeitos. Eles falavam, ah, mas a gente não tem bolsa nem para os, entre aspas, nossos, né? Então, o que eu percebo, por exemplo, na Unicamp, eles têm essas políticas de bolsas logicamente mais ampliadas, o que permite, de alguma forma, dar conta do, eu vou utilizar o termo eu e o outro, né? Dar conta da ideia do eu e do outro. E também, nesse diálogo, o que diferencia muito a questão da fronteira, é essa necessidade de a gente poder dialogar com produtores do conhecimento científico, tanto Brasil, Paraguai, Argentina, pensando na ideia do pós-colonialismo, né? E agora, que no direito, a gente utiliza mais a ideia da perspectiva transcivilizacional, né? Que é fundamentada no pós-colonialismo. A gente tem, por exemplo, o caso, não sei se você conhece, professor Gustavo, Onuma Yasuaki, é assim que fala? Não, não sei, não conheço. Então, nessa, falando dessa importância, ou seja, ainda há uma, uma barreira na academia, e isso o professor Eric pode até falar com bastante profundidade, entre você dialogar com outro dos países periféricos, né? O conhecimento produzido por outros países periféricos, ou seja, por exemplo, a Unicamp, ela abre bastante, né? Para os países que se baseiam na língua francesa, inglesa, né? Agora, quando a gente pensa nos países que envolva o espanhol, né? Ou que seja o Guarani, a gente percebe um fechamento. E tanto que eu fui, mandei mensagem para o professor Eric, eu falei assim, professor Eric, o que eu sou questionada constantemente é, por que que a fronteira, o que que a fronteira tem de diferente em relação a, a, a cidades cosmopolitas e que também tem bastante giro de capital internacional? Então, sempre, de alguma forma, existe um, quando fala da produção, é, conhecimento científico de países periféricos e pensaram em recursos e receber, é, trazer para junto esses sujeitos, produtores de conhecimento, muitos se batem no quê? Na questão econômica, né, limitada, outros no, no receio, né, dessa produção. Eu vou falar mesmo, a Unicamp mesmo, ela foi extremamente, ela ainda, pelo menos ali, buscam mais a produção científica da Europa, dos países centrais. E quando falam em pós-colonialismo, eu tive até uma experiência lá no doutorado de ciências sociais da Unesp, existe professores que trabalham com o pós-colonialismo, que são abertos à produção científica dos países periféricos, mas existem professores que, uma delas foi a, a orientadora do professor Gustavo Biazoli, que falou, eu não sou adepta dessa abordagem. Então, o que acontece, tem um estigma em relação à produção do conhecimento científico, não dos estrangeiros, mas de países periféricos, existe a limitação da questão econômica nesse sentido, e logicamente a configuração política atual. Então, eu lembro até que quando a gente tentou trabalhar com a ideia de soberania alimentar, e a gente trouxe o Ramon Fogel, que era do Paraguai, para dialogar diretamente, porque é muito fácil eu falar do outro, mas eu quero que o outro participe desse diálogo, que é um dos princípios da soberania alimentar no sentido da produção do conhecimento, a gente também se debateu em que momento? Na barreira econômica, e o professor Gustavo lembra disso, mas de alguma forma, pela nossa produção daquela época da dissertação, a gente tinha um compromisso baseado na soberania alimentar, e essa questão quando eu falo de soberania alimentar, que é um dos viés que eu estou tentando trazer para o doutorado ali de direito, em Brasília, é a soberania alimentar como princípio jurídico, como um princípio não só político, econômico, cultural, científico, é um compromisso, que ele baseia, a soberania alimentar, ele baseia mais ou menos no que o Luiz Edson Fachin, ele vai trabalhar sobre a função social, e o Amartya Sen ou Amartya Sen, professor Gustavo? o senhor Gustavo? Está me escutando? Amartya Sen. Tem. E o Amartya Sen também vai falar nessa questão, vamos pensar, do desenvolvimento, vamos falar nesse caso aplicado às universidades, mas não existe essa questão do desenvolvimento sem liberdade, mas sem liberdade, pensando no viés econômico, no viés cultural, no viés social, de várias esferas, ou seja, é mais do que eu abrir as portas para a fronteira, eu tenho que ter todo um sistema cultural, econômico, político de integração, é mais do que eu dar a oportunidade, eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar os meios, como se diz, a base para que essa integração ela possa ocorrer, e nesse momento essas bases, no contexto político atual, essas bases cada vez são mais podadas, né? Então, mais ou menos seria isso. Alguém mais gostaria de contribuir em alguma coisa? Maria, Sida. Pode ser sobre outro tema? Pode, eu acho que... Outro tema não, não, mas não dessa, só se alguém quiser comentar mais alguma coisa a respeito do que a Milene estava falando, senão tem uma outra pergunta sobre o texto. Eu acho, eu só vou assim, Milene, eu acho que o que você falou está bem relacionado com tudo que a gente está discutindo, é exatamente isso, né? A falta de interesse político e econômico em ter essas relações com países periféricos, e as nossas fronteiras aqui, elas são fronteiras com países periféricos, então o olhar ele não, é o que a Cíntia falou, as universidades acabam virando as costas para a fronteira, digo que não em função de um problema econômico, que é muito mais fácil, muito mais barato você cooperar na fronteira, que é mais próximo, que o custo de deslocamento entre outros custos envolvidos seriam menores, do que você buscar a cooperação, como no caso da Unicamp, com países europeus, né? Só que no status quo de internacionalização, como eu falava no início, é isso que acontece, é a praxis, é o que já ocorre, é você ter esse tipo de cooperação com universidades europeias e americanas, quase que não conta você ter algum acordo ou alguma rede com universidades africanas, latino-americanas ou outros países periféricos. O desafio, acho que está em pensar soluções para mudar isso, principalmente dentro do contexto político atual, né? Acho que pensar que vai ter uma mudança estrutural a nível nacional, hoje, eu diria que é praticamente impossível, né? Não vejo isso acontecer. O que eu abordei no começo, não aprofundei, foi a formação de rede no sentido de, talvez, essas universidades de fronteira se juntando, elas poderiam se fortalecer tanto com força política para buscar alterar a legislação, alterar normativas que hoje são barreiras para essa cooperação, como também na troca de conhecimento voltado para para esse, para essa especificidade. Mas, bem interessante o seu comentário. Também é, Cida, se quiser. Tá, só dois pontinhos que eu tinha anotado aqui, que eu achei, assim, agora que eu ia elogiar, está escutando daí de longe, Deise? só para falar que eu achei, assim, antes eu só fiz um comentário e não elogiei, eu acho que a pesquisa que você trouxe, esse levantamento, ele dá uma base para a gente partir, assim, para várias análises, assim, serve como uma base para a gente pensar vários problemas, né, problemas de fronteira, problemas de internacionalização da educação, problemas de universidade, de burocracia, sei lá, tem muitas leituras. Tem uma coisa que eu achei bem importante destacar, essa questão do idioma, vocês têm essa pergunta, né, sobre a emissão, até você apresentou, de documentos em outros idiomas, né, mas, ficou, assim, focado na questão da emissão de documentos, vocês chegaram a, no texto, eu não encontrei, não sei se tem lá, ou se vocês chegaram a falar em algum outro momento, tinha algum outro campo, que abordasse a política linguística da instituição, assim, não só pela emissão de documentos, porque a emissão de documentos, às vezes, esbarra em algumas burocracias legais, assim, também, mas se tem, de alguma forma, a gestão das outras línguas nessas universidades que estão em espaços de fronteira com o país que fala para os idiomas? Eu, até acho que a gente fez essa pergunta, não estão todas as perguntas no relatório, algumas perguntas não foram incorporadas, mas, do que eu tenho visto das instituições de fronteira no geral, quando há política linguística, ela é voltada, normalmente, naquilo que eu já falei antes, voltada para internacionalização hegemônica, é, isso, participar dos programas Erasmus, dos programas que tem nos Estados Unidos, e muito pouco voltada aqui para a América Latina, né? Tá, e daí, só mais uma pergunta, tem um outro gráfico que pergunta sobre a facilitação de diplomas, se tem algum convênio, se tem algum, alguma ação de facilitação para a revalidação dos diplomas, você sabe dizer quais instituições, porque tem um percentual lá de algumas que responderam que sim, você sabe dizer quais instituições que são essas, se você lembra? Sim, de cabeça eu não lembro, eu consigo puxar isso, eu tenho as respostas saudas, né? Eu consigo puxar, se você tiver interesse, eu posso te passar depois, sem problema. Tá, tem só para ter uma noção, assim, de que tipo de política é essa, assim, que tipo de política é essa? Eu acho que eu coloquei isso como comentário lá, porque nós fizemos duas perguntas, uma fechada e uma aberta, nós perguntamos se a instituição tinha uma política e daí na próxima pergunta era para descrever ou para enviar o link da normativa, né? E aí nenhuma respondeu isso, então o que dá uma indicação talvez de não ter entendido direito a pergunta ou de essa facilitação ser algo meio informal, mas eu posso até achar o nome delas, agora eu tenho certeza que nenhuma delas compartilhou a política em si. Tá, às vezes estava no nível de maturidade que ainda não tinha uma coisa disposta no site, não tem um documento, sei lá, estava em negociação, sei lá. Tá, mas depois se você puder... em que aí quando eu entrei era o... eu li o documento era o processo de revalidização normal, assim, não tinha nada de diferente, né? Então, talvez não tenha tido a compreensão da pergunta. Tá, beleza. Mais alguém? Eu fiquei pensando assim, quem que foi que... Será que eles encaminharam realmente o questionário, né, internamente para as pessoas que tinham conhecimento maior sobre o tema, né, para as universidades responderem? Eu fiquei me perguntando isso, né, porque vocês fizeram uma proposta, né, mas a gente sabe internamente como que funciona muitas vezes, né? Então, a gente... Eu fiz... Isso, né? Eu mandei para todas as instituições no meio do escritório de relações internacionais, né, diretamente para o e-mail de cada um. Tem um grupo de gestores de relações internacionais, eu compartilhei com eles, que eu fazia parte desse grupo. No terceiro momento, a gente ligou para todos os escritórios reforçando e explicando a pesquisa. E no e-mail fui eu que mandei, então eu também fiz uma explicação breve do que que era a pesquisa, o porquê e quem deveria responder. As pessoas que responderam foram todas gestores mesmo, não foram... Teve o estagiário respondendo isso porque tem o nome da pessoa e dá para identificar, né? Observei isso na pesquisa. Eric, depois acho que o Gustavo de novo. Fala mais alto. Eu tinha prometido para mim que eu não ia fazer nenhuma colocação hoje, mas eu não resisto, gosto de falar. Eu queria fazer quatro observações que vêm de encontro a bastante coisa que já foi dita da Cíntia e do Gustavo, né? vai mais no sentido de perguntas e também no sentido de sugestões analíticas, né? Acredição, cinco pontos, vamos ver se eu consigo lembrar todos eles de cabeça. A primeira e a segunda questão, creio que é muito associado ao início da fala do Gustavo, né? A UNILA, especificamente, ela é um caso à parte em relação às outras instituições, né? Isso é um aspecto que precisa ser observado quando você faz a análise, né? Não tem como comparar o projeto pedagógico ou a política que envolve pensar a universidade da UNILA com qualquer uma outra, né? Enfim, esse é um aspecto inicial, né? Por exemplo, quando a União Oeste ela é pensada, ela é pensada fundamentalmente em torno de garantir ou auxiliar desenvolvimento regional, né? E com pensamento de desenvolvimento regional extremamente endógeno, né? Enfim, ela é muito, era, enfim, a gente luta contra isso até hoje, ela é muito ensimesmada, né? Voltada para si mesma para poder pensar em si mesma, né? Enfim, essa é uma questão que eu acho que é importante. Diante dessa situação, penso eu que tem um segundo elemento que tem caráter também analítico que vale a pena fazer uma reflexão que é referente ao papel que as políticas públicas da gestão do PT tem no intuito do processo de fronteirização das universidades. Eu acho que isso é uma questão que é relevante se pensar, né? Enfim, o processo de ampliação das universidades e de preocupação com a fronteira em si, né? Acho que como variável de análise dos seus dados é algo que vale a pena ser pensado, né? Além disso, mais duas questões que é o meu verbo que vale a pena sugerir, também são amarradas, né? Eu concordo com a Cíntia referente à fala dela, a última fala dela e acho que é uma infelicidade, né? Enfim, eu acredito que com poucas exceções institucionais, quem assume determinadas prorretorias e secretarias são os aliados políticos, né? Não são aqueles que necessariamente domina o determinado assunto, determinada temática e tem interesse nisso, né? Você conhece muitos prorretores de relações internacionais, porque eu não posso dizer nomes aqui, né? Você sabe o perfil que essas pessoas possuem e como que elas têm uma dificuldade e uma compreensão, né? De relação internacional um tanto quanto complicada, né? Amarrado a isso, penso eu que tem um outro elemento que a meu ver é muito denso, né? Envolve um conjunto de elementos muito complexos, né? Infelizmente, muitas pessoas quando entram dentro da carreira de gestão, né? São professores e entram na carreira de gestão, raramente volta para a carreira docente, né? Eles começam a ter um processo de descolamento da realidade concreta de investigação da parte de gestão, da parte de gestão tanto acadêmica quanto política das instituições, né? Diante disso, a gente vivencia situações de terem diretores de campos, reitores, né? Que não têm a mínima noção do que efetivamente é realizado dentro das instituições. Não conhecem os projetos dos grupos de pesquisa, não conhecem os projetos acadêmicos, enfim, porque o diálogo deles é muito mais relacionado a uma preocupação de obtenção de recurso do que necessariamente em viabilizar uma matriz acadêmica e a possibilidade acadêmica de determinada instituição, né? E por fim, diante de todas essas colocações, segue uma sugestão para você, no sentido de escutar os pesquisadores, né? Para estabelecer um contraponto em relação a essas posições, né? Eu creio que se você for escutar pesquisadores que estão lá em Curubá, pesquisadores que estão na Federal de Pelotas, que estão no Amapá, que estão no Acre, que estão em Roraima, você vai enxergar um conjunto de aspectos, né? Que essa perspectiva administrativa não dá conta, né? Em grande medida, nós que estudamos fronteiras nunca pede licença para a Proretoria para sair. Enfim, a nossa compreensão, o nosso entendimento é muito diferente e isso também se reflete em nossas práticas, né? Não adianta nada a gente fazer um acordo bilateral com uma outra instituição unicamente para atender requisitos da CAPES. Efetivamente, o que nos interessa é que os pesquisadores de forma concreta realizam, né? Esse aspecto é muito mais importante do que necessariamente se a UNILA tem convênio com uma universidade de Nova Iorque ou da África do Sul. Concretamente, o que é feito dentro desses convênios? Isso é mais importante. Quem faz isso são os pesquisadores, né? Então, eu acho que é relevante escutá-los, para você estabelecer um contraponto e enxergar porque necessariamente muitos acabam que estão diretamente vinculados à gestão das relações internacionais, tendo essa visão tanto quanto restritiva. Obrigado, Deise.